Próximo das 17 horas deste domingo, a equipe de socorro do Corpo de Bombeiros foi acionada num reencanto aqui em Pato Branco, onde uma pessoa teria se afogado no Rio Chubim. O grupo de amigos estavam numa ilha, próximo do local onde o jovem se afogou. Graças a ação rápida e procedimentos corretos, a vítima pôde ser salva. A gente foi acionado a princípio com um afogamento, onde o pessoal desalmocionou a nossa equipe e passou para nós que a vítima já estava em parada, cardiorrespiratória. Então deslocamos até o local, mas chegando aqui no recanto, o pessoal já passou para nós que a vítima estava consciente, orientada, estava conversando. Conversado com o pessoal que retirou ele da água, eles informaram que levaram cerca de uns 2, 3 minutos para chegar na vítima e no momento que chegaram nela, ela estava em parada. A gente acha que somente respiratória, pelo fato de que eles conseguiram reverter. O pessoal tinha um conhecimento básico de primeiros socorros e conseguiram reverter a situação. Então mediante isso, nós fizemos o atendimento lá na ilha mesmo, da vítima, onde a gente conseguiu verificar ali os sinais e tais, estava com pulso, conversando, realmente estava bem. Então agora a gente encaminhou ali para dentro da ambulância, vamos continuar o atendimento ali dentro da ambulância e transportar até o hospital para dar continuidade de atendimento.